Olá, tudo bem? Eu sou Adhemar, engenheiro responsável pela Confortec. Hoje viemos aqui para falar sobre aquecimento solar de água. A água é essa que pode ser consumida na sua casa ou também em outras aplicações industriais. Essa tecnologia é bem antiga, bastante difundida e presente no mercado. Nosso objetivo é desenvolver essa tecnologia e incentivar o uso dela para mais e mais consumidores. Utilizar a energia do solo é uma ideia bastante difundida para a geração de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas. Não é por menos, mas investir em sustentabilidade é a bola da vez. Queremos iniciar esse vídeo com uma pergunta. Se a energia do solo é disponível em abundância, por que nem todas as casas têm essa solução instalada? Em outras palavras, se a energia está disponível, é gratuita, o que nos falta então para aplicar essa tecnologia seria coletar a energia e aplicar ela no nosso dia a dia. Por que essa tecnologia não está instalada em nossa casa? Como atuamos no mercado há bastante tempo, poderemos falar com conhecimento de causas. Duas são as principais causas que inviabilizam a instalação em massa dessa solução no mercado. Podemos citar então, falta de mão de obra qualificada e o valor do investimento em termos de equipamento e instalação. A falta de mão de obra qualificada é uma das principais causas que a tecnologia não está sendo tão difundida no mercado. Como existem poucas empresas disponíveis no mercado, quem domina a tecnologia explora esse mercado inviabilizando a instalação em elevada quantidade. Nosso propósito, nosso objetivo é disponibilizar e difundir essa tecnologia para que mais e mais pessoas consigam ter acesso a essa solução sustentável para aquecimento de água na sua residência. O aquecimento de água em uma residência normal envolve em torno de 70% do custo da conta de energia elétrica da residência. Batemos nessa tecla e caminhamos para disponibilizar todo o nosso conhecimento técnico e prático por meio de vídeos no nosso canal do YouTube. Também oferecemos muitas informações importantes e úteis no emprego dessa tecnologia em nosso site www.confortec.com.br Desenvolvemos uma proposta completa para quem busca essa solução e também para pessoas que queiram se tornar profissionais técnicos instaladores nesta área. Para as pessoas que queiram se tornar técnicos e queiram atuar nesse mercado oferecemos um curso online com todo o nosso conhecimento, práticas, exemplos e orientações para atuar neste mercado. Se o problema é falta de equipamento, em nosso site você também encontra muitas soluções de qualidade e de durabilidade. Em resumo, a tecnologia está dominada, está disponível e se torna mais viável quando o cliente compra o equipamento e contrata um instalador para fazer a instalação. Disponibilizamos de forma gratuita em nosso site uma aba onde o instalador pode divulgar seu trabalho de forma gratuita e o cliente possa encontrar um técnico próximo à sua cidade para fazer a instalação deste equipamento. Quer saber mais sobre a energia solar para aquecimento de água? Entre em contato conosco. Inscreva-se no nosso canal, acesse nossas mídias sociais e nosso site.